Fala aí galerinha, boa noite, um abraço, seja bem-vindo aí ao nosso canal de vídeos e hoje um radinho que veio de longe, radinho aí do nosso amigo Marco Antônio, tá bom? Vem lá do Macapá, será que tá longe? É, lá do Macapá o bicho veio de avião, nem eu andei de avião até as encomendas minhas vozes E aí, não tem nem vontade também, tem medo, ai caramba Depois você vê, olha, a gente bate de cravo, a gente tem a chance de sair vivo, mas de avião acho que não tem não O avião é raro aí, pessoas que sofreram um acidente de avião sair vivo, né? Eita, tá achinha o ódio Borogodó, bicho? Será que eu tô abrindo ela errada? Acho que tô sim, né? Vamos ver o que o Dr. Marcos Antônio mandou aqui pra nós Caramba, é um bicho Alô, oito mil e alguns Alô, oito mil e alguns Opa, cartinha do papai neto PTT PTTzinho que tá bem pílio PTT ainda do Paulo, a sua 48 Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada Como eu sempre digo, conversando não vou com certa rádio É, eu levei a cartinha do papai neto embora, levei, levei Aí, lascou tudo Jota, esse rádio precisa de uma geral Começando pelo Alto Vixe Alto que falante, será que é isso? Não está bom Será que é alto falante? Não tô entendendo aqui não Alto Não está Bom, PTT Está com problema Botão de app também Com defeito Verificar Verificar Potência USB 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 AM Revisão completa Não Não tem suporte Será que é suporte? Esse botão não está Original Os botões não estão original Ah sim, esses botões aqui, meu amigo Esses aqui, ó Não acha nem com reza Tá Esse botão aqui é complicado E não tem rabicho Para ligar o rádio Tá Se não tem rabicho Vamos ver o que está acontecendo aqui Tá bom Os botões não é original Tá com uns botãozinhos aqui Que não é original Mas Pelo menos tem uns botãozinhos As pinops Botão original desse rádio Aqui, quando você acha Esse dia eu vendi um jogo completo Mas é um absurdo de caro Eu não vou falar Né Mas era original também Mas Infelizmente Eu não tenho Só Nem Nem o jogo completo Nem Só os pequenos Porque O que aparecer aqui Já vai embora Não fica mesmo É rapidão Já arrumadona Só estou abrindo Tá, galera Para Ter ciência Que esse tipo Está ligado aí Porque às vezes A gente acha que É uma coisa E é outra Vamos ver se ele é É outra O parafuso está até solto Aqui Parafusão grande Olha só o tamanho desse parafuso Peraí aqui Porque no de baixo Não tinha Solto Alto-falante Alto-falante Não está bom Bom Não teria nem como estar bom Também Que é um alto-falante Bem 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 Vamos ver se É verdadeiro ou falso Essa informação Placa de eco Também não é original Do rádio Já é uma plaquinha menor Eita Não quer sair isso aqui Solda fria Um estanho diferente Não derrete aqui Demônio Colocar mais solda Para poder derreter a solda É assim que funciona Uma esquentada Top mesmo Aí Solta Agora eu pego Ai meu pai Aí a plaquinha de eco Não é original Choveu Mas ainda Gripe alérgica A gente está atacando Botão diferente Vamos dar uma olhada O que está acontecendo Aqui na placa Não tem nada muito de Anormal não É Tem umas gambiarrão Feio aqui também Uns retornos Meio Meio estranho Né Vamos ver A alto-falante dele não funciona Botão aqui está travado Vamos colocar no meu aqui mesmo Aqui Aqui está faltando um botão Tá vendo Esse botãozinho até tem O que está acontecendo? A gente está dando um botãozinho até comerem E aí pelo menos vai funcionar O o o desligou o rádio e ele não se ou desligou o rádio deixa eu ver, tem que ligar o eco né o eco está frio olha oi, oi, oi oi, oi olha esse retorno oi, 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 oi vou ficar desligando aí oi, 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 oi oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Mas ele não tem retorno não? Oi, 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 oi Aqui é o mais dez Mais dez que está consolando Não é que não está funcionando Ele está ligado Ele está ligado É um filtro aqui Dois filtros tem Estranho né O rádio não tem Deixa eu ver se tem alguma chavinha Que desliga o retorno Estranho O rádio não tem retorno Não tem retorno Vamos fazer um retorno indireto Só para não fazer Um teste Com esse bichinho aí Agora vai ter um retorno Vai ter certeza Que esse é que funciona também Aqui A placa não é original Esse problema Ele está desligando O rádio está desligando O que é que ele está desligando O que é que ele está desligando Vocês viram aí O rádio está desligando O que é que esse rádio tem que estar desligando Vamos ver se ficou soltando Não Está tudo soldado Bonitinho Certinho E não vai ser ali Que ele desliga E volta Deixa eu ver se aqui Tem algum fio Não Também não é Ele tem um probleminha Ele está desligando Pode ser esse reguladorzinho aqui Ele desliga sozinho E volta Foi de louco Foi de louco Estou mostrando para vocês Não é Que O botãozinho dele Não está funcionando O eco Colocaram outro filtro Fizeram um outro filtro Meio doido O eco Está aí Ecozinho Está aí É isso aí galera É isso aí Vamos ver o que mais arruma Nesse rádio aqui Para fazer esse rádio Ficar Cento por centro Agora esses botãozinhos Não tem Eu acho que eu vou colocar Uns outros botão Porque esse aqui também está E sai tudo moço Olha lá Agora o duro é que ele Não tem um anelzinho neles Mas ela Anilha Você vê se eu coloco Uns outros botãozinhos Do cobre ali Alguma coisa E dou uma pintada nele Para Disfarçar E a serigrafia dele Está bonita Só esse gastinho aqui Mas olha só Está bonita É original Tem um quebradinho aqui É Vamos trabalhar o radinho Vamos lá Então Fala aí galerinha É Depois de muito trabalho Está aqui Está pronto O radinho do nosso amigo Marco Antônio Do Macapá Está bom Tiramos Todas as gambiarras Da placa Limpamos ela Troquei Precisava trocar Troquei a placa de eco Coloquei uma placa de eco Original De época Desses rádios Que é aquela placa Analógica Já Ajeitei tudo Vou estar mostrando aqui Para vocês O tanto de gambiarra Que tinha nesse rádio PTT Aqui eu não vou nem perder tempo Porque se você quer perder tempo É arrumar isso aqui Fica dando problema Porque também Ele está com a caixa Rebentada Então Vou mandar esse PTT Não é novo Tá Mas é usadinho Bom Bom estado de conservação Tá bom É Alto-falante novo Placa de eco Já Tirei essa placa de eco Porque eu não sei Nem onde ligava E desligava Essa placa aqui Um monte de modificação Doida É Modulador Troquei Tá Chaveador Esses Resistor Diodo aqui Tudo alterado Esse aqui É os botões enquadrados Dele lá Botãozinho Que faltava Aqui Coloquei Tá E agora Eu vou Colocar ele No tripé Tá mostrando Pra vocês Tá Colocar aqui Meu Ciborgue Pra poder Tá firmando Ele aqui E tá fazendo Um vídeo Pra vocês Terminar o vídeo Pera aí Não vou cortar O vídeo Pra não Não dar muito Bururu Aí Vamos lá Ligando Ligando O radinho Ó S Ligando Funcionando Certinho Pra modulação Também Oi Certinho Tá Alô Alô Show De bola Potência Do rádio Isso que eu tô falando É M Alô Show Vamos tá mostrando Aqui Cara Eu tô com uma estacionária Alta Acima do 3 Uma estacionária Tá Mas mesmo assim Né Vamos Tá vendo Se Como é que ficou Nesses canais Negativos Aqui Eu tô Em meio Dia Corretamente Vamos ver Se ficou Bem em cima Do meio Dia Não tá Tendo Ó Não tá Tendo É Propagação Que presta Vamos lá Oi 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 Liga o eco Olá Oi Alô Oi Ainda Deixei travado Aqui ó Que eu fiz A sintonia Acabei deixando Travado Aqui Que eu faço A conferência Tinha de trabalhar Aí Senão ele fica Com uma portadora Constante Ali Né Vamos ver Agora Tá Tá aí Tá lá embaixo Oi Só levar A cara Que ele faz Olha Oi Dá pra Mãe pra Mãe Saiu Essa saturação Oi Oi Alô Oi Dá A M Oi Abaixar Abaixar Mike Oi Show É Filtro Mais 10 Menos 10 Show De bola Né Peraí Que eu tô achando Que eu tô sem recepção Lá embaixo Será que eu não Olhei isso Ah Fala sério Ó Não é isso Tá vendo Ó Que que é Aqui ó Como minha propagação Minha estacionária Não é boa Lá embaixo Ó Ó Vamos ver se a gente acha Alguém aqui Ó Ó Não tem propagação Ó 25 Que é o canal lá Que o bazuca e os meninos Fica Não tem ninguém Né Vamos Tá subindo Mais um canal USB Vamos ver se tem alguém no dispositivo Pelo jeito tem ninguém lá Porque a propagação tá ruim Agora são 21 horas e 31 minutos Né O horário nobre Muita gente que respeita o horário 25-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 Quero te amo Mais um pavete Vitor Tá Twenty Mas um pouco Um pouco Um pouco É Um pouco Um pouco Ele Muito Persecante Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco A propagação está ruim a uma ou a outra, desculpa. O que é o Chico Bento? Copia? O que é o Chico Bento? Copia? É o Antônio da segunda região fazendo teste aqui no equipamento, Coronel Chico Bento. Tá aí, boa noite, um abraço, um ótimo sabadão pro senhor, né? Sexta-feira, final de mês. E tamo junto, seu Coronel Chico Bento. Satisfação imensa poder falar com o senhor, capa. É, eu tava escutando, mas tá fechando a propagação de imagem, ó, capa. O que que acontece? Lá no Nordeste não é igual aqui. Lá ele tá copiando centenas de pessoas falando, né? Que lá a propagação é melhor, entendeu? Eu tinha cortado o vídeo aí, tudo, voltei, tinha falado um pouco com ele, mas... Olha lá. Aí, ele escutou, mas a propagação tá fechando. Tem estação que fala mais forte que eu, porque aqui eu só tô a rádio antena, certo? Tem estação que fala mais forte que eu, chega lá acima de mim. Às vezes tem cara aqui, de cidade vizinha aqui, que eu não tô escutando. E lá ele tá escutando muito bem, entendeu? Então é isso aí. Abre pra longe, eu tô só rádio antena. Apenas aqui, 25 vatinhos do rádio, original do rádio, né? Melhor do que só se mosfetar mesmo. Tá bom? Aí vamos lá, né? A gente continua aí tentando. Se não conseguir falar com o Coronel Chico Bento, a gente tenta com outra pessoa. E eu falei 25 vatinhos, né? Olá, olá. Essa voz é conhecida, hein? Boa noite, um abraço. Quem é que tá por aí? É você que tá aí, Mário? Fala com nós. Ó, ele tá mais ou menos assim, olha lá. Olá, olá, olá. Fala com nós aí, Mário. É você que tá por aí. Alô, alô. Frequência. 29, 30 watts por aí. Tá bom demais. Galera, o maior problema aqui é a propagação, ó. Canal 2, que é o 27425, que é abarrotado, tá vazio. Aqui o canal 41, Família Paranaense, vamos ver. Alô, alô, tem alguém do Família Paranaense aí, que é a P por aí? Que me escuta, gente? Boa noite. Alô, alô, alguém aí do Família Paranaense, que escuta a gente com boa noite aí? Não tem. Se quando tem, o pessoal já responde na hora. Ah, os botão aqui, eu toquei tudo, viu? Ó, não tem propagação. Então, e essas estações que a gente escuta aqui, ó, algumas estações fortes. E é isso aí, galera. Bom, o serviço tá feito. Bacaninha. Espero que vocês tenham gostado. A rádio tá aí, a estrada é aprovada. Pelo OJ, tá uma joia. Na parte da tarde, eu tinha feito alguns testes, né? E agora, na parte da noite, que eu achei que ia tá melhor, tá um pouquinho pior. Tá bom? Pena que, na parte da tarde, a gente não tava gravando, não tava fazendo nada, né? E agora que a gente tá, resolve gravar, não tem propagação, é pra acabar. Mas, pra quem conhece nosso serviço, já sabe que, né? O que entrega é isso aí. O serviço tá excelente, tá cumprido, tá certinho. Rádio na sua função original, tá bom? Com detalhes aí da sintonia unificada, o eco retrabalhado, o retorno de banda, tá bom? É isso aí, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.